É isso, é isso? É isso, polícia. E a sua mãe, Dona Márcia, minha xará, pode descaminhar o chuveiro, bem-vinda. Tudo bem, fera? Tudo. Qual é a música? Deixaria tudo, é isso? É isso. Tá pronto então, Rafael? Tô. Vamos lá então, Rafael Franco, no Gente Inocente, solta o som, segura. Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntava se ainda eu sobreviverei Meu sentimento em você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços do meu coração Por isso eu sou que eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois que tudo está fugindo dos meus braços Deixando no silêncio dessa solidão Nem sei mais o que eu faria Desejo loucuras, pura fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais Você quer, quer, quer Da minha vida Rafael, rapaz Eu vou ter que mudar o nome desse quadro Não é mais show de calouro, não Só deu o verde novo, rapaz Ah, mas você é profissional Depois do negócio que você vê lá, enfim